Acabai por ter um fraco por ti Que foi como o faiu Eu não percebi Pergunto como está A melhor certeza Será que tu sabes O que cura o mar Que hoje eu não sei Sabia dizer Lleva-me Lleva-me Pra lá Do meu horizonte Fala do meu amor Fala do meu amor Cego-me 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 Fala do meu amor Quero te dizer Que ainda estou aqui Fala do meu amor Estou a pedir Fala do meu amor 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 Falei no amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal